Seja muito bem-vindo a Teixo Abril, aqui você vai encontrar o melhor do mundo da moda e claro com o melhor preço, uma loja toda setorizada para você aproveitar e fazer excelentes compras para família e para sua casa. Quer conferir? Vem comigo! E a Teixo Abril tomando todas as medidas de segurança para você. Tem dispenser de álcool em gel, higienização dos carrinhos de superfície, distanciamento nas filas e uso obrigatório de máscara. Tudo isso para você comprar com segurança e, claro, fazer a melhor compra. Já está namorando, né? Esse é o setor feminino aqui da Teixo Abril, com as últimas tendências do outono e inverno. Peças novas para o seu dia a dia para passear e agora confira as dicas incríveis da Teixo Abril para você mulher que quer ficar bonita. Tem look para qualquer momento! E você já conferindo várias peças do setor masculino. E você sabe, a Teixo Abril sempre na moda, né? Aqui você encontra a tendência para todos os gostos. Dependendo do seu look, qualquer um você encontra aqui na Teixo Abril. Olha só as tendências! E no setor aqui você encontra peças incríveis, com ótima qualidade, um preço excelente. E lembrando que desde os primeiros meses de vida, vai ter peças lindas para os seus pequenos. Você vai se apaixonar pela coleção da Teixo Abril. Lembrando que você pode comprar pelo WhatsApp ou se vem até a loja, tudo setorizado. Tem setor feminino, masculino, plus size, moda praia, fitness, lingerie, bijuteria, perfumaria, calçados, acessórios, infantil, cama, mesa e banho, utilidade doméstica e decoração. Tem também nas compras acima de R$ 300, parcelamento em seis vezes, cartão presente. Tudo isso na rua Silva Teles, 695, aqui no Paris. Aproveite, é Teixo Abril.